Vem E pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar Te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Eu não vou parar até te ver pirando Venho na maldade com vontade Chega, encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Vem, não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar e para te dominar Virar tua cabeça, eu vou continuar te provocando E para escandalizar, dar a volta por cima Eu não vou parar até te ver pirando Vem me amalado, confortado, chega encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah E para te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E para escandalizar, dar a volta por cima Eu não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe Que eu gosto assim Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí